Se você tem uma conta do Gmail, o e-mail de um contato seu é sempre direcionado para o spam, tá? Vou te mostrar nesse vídeo como você pode corrigir isso e definir ele como um contato confiável e que isso não aconteça mais, fazendo com que assim os e-mails dele passam diretamente para a sua caixa de entrada, beleza? Então se você gostou desse vídeo, fique comigo até o final e acompanhe todos os passos de como fazer isso. Bora lá! Você está no canal Rapazinho que está aí, meu nome é Leandro e se você ainda não for inscrito, já clica aí no botão de inscrever, clica também no sino que aparece aí, marca lá todas as notificações para que você receba sempre os novos vídeos que são postados aqui toda semana, tá? São sempre vídeos aí às segundas, às quatro, sextas e às dez horas da manhã e assim que sair um vídeo novo você vai ser notificado. Feito isso, vamos aí abrir a nossa conta do Gmail e mostrar como você pode remover um contato seu do spam, né? Todos os e-mails dele possam chegar diretamente para a sua caixa de entrada para que assim você sempre visualize aí e não perca nenhum e-mail que ele te mande, perfeito? Então vamos lá, vou abrir aqui no meu Gmail e aqui no meu Gmail eu vou aqui para a minha conta do spam, também a parte do spam e vou procurar um contato qualquer aqui que eu não quero que os e-mails dele venham para esta caixa, tá? Então eu vou selecionar aqui o Nubank, por exemplo, e aqui você está vendo que ele tem um e-mail aqui em cima, né? Todo mundo arroba nubank.solu.com.br e ele está, eu estou recebendo os e-mails dele, todos os e-mails dele estão sendo direcionados aí para a caixa de spam, tá? Bom, como a gente vai fazer isso, se você já quiser informar esse aqui que não é spam, você pode clicar, colocar aqui que não é spam. Lembrando que isso aqui ele vai definir a partir de hoje em diante, tá? Os e-mails anteriores a gente não vai conseguir aí trazer, a não ser que você vá abrir os e-mails e clicando e informando, né? Que não é spam, tudo bem? Então o que você vai fazer aí, se você já souber o e-mail, beleza, mas se você não souber, vamos lembrar, copia ele aqui para que você tenha o e-mail correto na hora de você selecionar lá. A gente vai vir aqui na engrenagem e aqui nós vamos em todas as configurações, tá? O meu está com todas as definições, mas o seu deve estar aí com todas as configurações. Vem aqui nessa parte de filtros e endereços bloqueados e aqui você vai criar um novo filtro. Basta você colar aqui, ó, ou digitar o endereço de e-mail do contato que você quer tirar, né, do spam. Clique agora aqui em criar filtro e você vai marcar essa opção, ó, nunca enviar para spam. Pronto, vamos clicar aqui em criar filtro e a partir de agora todos os e-mails que este contato me enviar não vai mais ser direcionado lá para a caixa do spam, vai vir direto para a minha caixa de entrada, beleza? Como vocês viram, é bem tranquilo de fazer isso aí, bem fácil. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que isso resolva o seu problema, que você não perca mais o vídeo do seu contato, os vídeos não, perdão, os e-mails, né, que o seu contato estava sendo direcionado para o spam e que agora você possa aí visualizar tudo, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou, não esquece, deixa o like, comente o que você achou, compartilhe com algum amigo que você saiba que também possa gostar, beleza? Então, obrigado, até aqui, valeu, até o próximo vídeo, abraço!